Ó resumão, se alguém apronta, a gente conta E olha só os vereadores meu cumpadi, sessão agora começa duas da tarde Isso é pro povo não acompanhar todas as tramóias que eles aprontam por lá Xiii, olha aí o que tá pegando, até o shopping agora tão brigando Tão querendo exclusividade pra continuar usando o nome da cidade Se for assim já vou avisar, muito mais gente vai ter que mudar Ó, funilaria Rio Preto, açougue Rio Preto, padaria Rio Preto, oficina Rio Preto, lotérica Rio Preto Gráfica Rio Preto, elétrica Rio Preto, quitanda Rio Preto e o time do Rio Preto É, ninguém mais vai poder usar, ou um processo vai tomar Isso pra mim é novidade, não poder usar o nome da cidade Virou uma bagunça, cê não acha? Ninguém resolve o problema desses caixa Até as 5, até as 10, 24 horas, quiseram inventar, conserta agora E olha só que legal, é um tornado que teve em frutal Tornado nada, é um redimoinho, mas cá entre nós não assusta um pouquinho? Tornado nada, é um redimoinho Tornado nada, é um redimoinho Tornado nada, é um redimoinho